Ao amanhecer, ao anoitecer, canto em bando aves fazendo verão, Ouve-se o acorde de um violão, e são eles verdes periquistos, Têm o peito forte, tal qual um granito, e são lindas as suas canções. Quando a tarde vai morrendo, ai meu Deus, o crepúsculo vem descendo, reúne-se. Um bando na rua, e cheio de harmonia, pintou uma melodia, que faz dançar a própria lua. Ao amanhecer, ao anoitecer, canto em bando aves fazendo verão, Ouve-se o acorde de um violão, e são eles verdes periquistos, Têm o peito forte, tal qual um granito, e são lindas as suas canções. Quando a tarde vai morrendo, ai meu Deus, o crepúsculo vem descendo, reúne-se. Reúne-se um bando na rua, e cheio de harmonia, E doou uma melodia, que faz dançar a própria lua. Ao amanhecer, ao anoitecer, ao amanhecer, ao anoitecer.